MESSAGEM DO DIA ZEVU FN MESSAGEM DO DIA No ar a nossa mensagem do dia, onde mais uma vez nos encontramos, nós aqui do outro lado do rádio, e você aí, ouvindo, abrindo o coração para receber as nossas palavras. Que você tenha um ótimo dia, viu? Bom dia pra você. E hoje a nossa mensagem do dia nos põe a pensar no quanto o ser humano é até mesmo meio estranho, não é verdade? Quer ver um ser humano mudar completamente as suas opiniões, até mesmo a sua geniosidade, ou até mesmo aquele jeito estranho de ser, aquele ser humano que diz que não precisa de ninguém, é quando este mesmo ser humano se encontra numa situação de perigo iminente. Um perigo que de repente possa levá-lo até mesmo à morte. Ah, e como o ser humano muda, hein? Gente, paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica patricinha salvando o mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente rico na fila de transplante hepático pronto para receber o órgão de um doador muito pobre. A verdade absoluta das pessoas, a verdade absoluta de todos nós, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real de perda definitiva. Esta vida vai passar rápido, acredite, então não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo, não se cobre tanto, não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar seus amores, não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular heranças. Deixe os cachorros mais por perto, não fique guardando as taças. Use os talheres novos, as roupas novas. Não economize seu perfume predileto, use-o para passar com você mesmo. Gaste seu tênis predileto, repita suas roupas prediletas e daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é uma oportunidade de aprendizado. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia repleto de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Esse alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Seguro FM Pense em do dia Pense nisso. Gges